Bom dia pessoal, bom dia crianças, hoje estamos aqui no estado de São Paulo, em Serra Negra e justamente no primeiro dia do feriadão. É 16 de junho. É feriadão de? Corpus Christi. Então, hoje começou o feriadão e a cidade está chapada, foi até difícil de achar estacionamento, né? É um ou outro que tem. E nós estamos com a ideia de visitar um lugarzinho novo aqui e a gente vai se informar, depois a gente conversa sobre o lugar que a gente está a fim de seguir aqui em Serra Negra. Vamos começar a nossa caminhada para lá? Essa informação a gente vai conseguir lá embaixo, perto da rodoviária, né? Sim. Aí a gente se informa lá direitinho. Vamos ver se dá. Qual informação? Esse passeio. Ah, tá, um novo passeio. Desse passeio. Não adianta falar agora porque não sei se está saindo passeios para lá, se está, se está aberto esse lugar, né? Então, para não assanhar a turma e depois não mostrar, a gente vamos ver primeiro se é possível ou se está aberto lá o local, né? Sim. Para variar, hein? Aqui, não precisa nem ser feriadão para ter bastante gente, né? É, o pessoal tem mesmo. Caramba! É muito procurado, né? E você percebeu, né, que no feriadão as lojas todas estão abertas. Não tem feriado aqui. É o contrário. Está um dia espetacular. Ah, as ruas. Olha que bacana. Ah, eles estão fazendo. Vamos dar uma olhada? Poxa, que legal, né? É? É flores, né? Ou é... Ferragem. Ah, serragem. Ferragem colorida. Mas olha que trabalho bonito que fica. Eu disse, é mais para você. Vamos ver aqui na minha. Oxa, olha aí que legal. Você gostou, filho? O que você achou? Beleza. Acabaram tudo? Sim. Bacana a ideia, né? Legal fica, né? O veto é lá embaixo, a rua toda. Eles fecharam a rua. Vamos voltar lá para a nossa... Nosso trecho que a gente estava. Então, o que eu estava dizendo. Dia espetacular. Não tem uma nuvem. E não está prevista o dia inteirinho ter nuvens, né? Só sol aberto. Olha que trabalho lindo. Você chegou a ler isso na internet? O quê? Sobre o dia, sobre o que eu estou falando. Ah, não, não. Eu pensei que era a respeito do Parcos Cris. Sobre o tempo, não. Eu não fiz nada. Eu vi ontem. E vi hoje de manhã também. Normalmente tem aqueles desenhinhos no Google. que tem um solzinho com a nuvem embaixo. Às vezes tem um pinguinho de chuva, que é a pancada isolada de chuva. E hoje estava só a bolinha amarela. Não tem nada de nuvem embaixo. Nesse feriadão, que é a quinta-feira, o comércio, em alguns lugares, não digo assim, lugar turístico. Eles emendam a sexta, ou trabalham na sexta-feira? Eu não saberia te responder. Porque pelo que eu sei, normalmente, banco, essas coisas, eles emendam, né? O banco também aceitou fazer. Então eu tenho uma refeição para o Cuzrimista. Ah, tá. De verdade. os hotéis aqui devem estar com as reservas tudo já sem reserva nenhuma né se chegar hoje por exemplo dificilmente pega um hotel da sua hospedagem né abriu um café novo aqui eu tô sentindo um cheirinho de café aqui lê ali naquele negocinho verde café café sim é que que você acha e eu tô achando o seguinte eu acho que eu já vou parar aqui agora e aí vamos lá bacana lugarzinho né novo isso aqui é o ambiente aqui é bem arrumadinho né é legal lá em cima também tem ó eu tenho uma parte de lanche alguma coisa muito bem feitinho né bem arrumado vamos aguardar agora só falta café ser bom para ganhar uma nota 10 né isso aí pronto tá aqui nosso cafézinho cheiroso esse aqui para variar é sempre mais bonito né vamos ver se tá bom tem convidativo é isso aí demorou só um pouquinho porque a casa tá cheia né tá cheio de serviço todo mundo tá certo vamos ver se tá bom então então vamos tomar um cafezinho com a gente sim é isso aí vamos primeiro tomar nossa água 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 gelada aqui ó é reportagem aqui do hdtv e aí na praça nessa essa barraquinha aí acho que deve ser deles vamos dar uma olhada por ali o movimento e a gente segue para lá depois para mim e aí o símbolo é da banda né só que deve ser o hdtv deve ser aqui regional né não aparece o símbolo da banda não parece ali é a banda é a banda né a tv band a tv band é isso aí e aí a gente tá com o espaço deles aqui ó e aí a gente tá certo bando demais e aí é legal bacana já tá com as câmeras ali tudo alinhado legal deixa eu pegar aqui o zão demais legal aquele monte de moto que passou pela gente acho que foi tudo do outro águas de lindóia para monte seão tô curioso de saber se não ficou uma turma aqui por isso que eu tô vindo para cá o palco também tá super harmado aqui em 15 de junho a 30 de julho 31 de julho a cara aí ó é grande hein vai pegar começa hoje e vai até o final de julho puxa nunca vi festival tão grande em Sempre teve, né? Só que por conta da pandemia Não, eu digo, mas pegava só o mês de julho E tinha festivais em outras cidades que pegavam da primeira semana de julho até a última A primeira semana não tinha E agora tá começando hoje, já pega metade do mês de junho Eu acho que foi, é, eu acho que foi Normalmente a turma das motos fica tudo ali, tá vendo? Então, é, passaram tudo pra lá, não tem mais ninguém Vamos seguir por aqui? Olha, se fosse contar quanta moto passou pela gente na serra ali Nós viemos de Águas de Lindóia pra cá E o trecho é meio grandinho E o que passou de moto contra a gente, contra fluxo aí Muita moto, demais É, o negócio aqui tá agitado hoje Cobertura da band Legal, hein? Vamos pro lado de lá? Olha, nós vamos contar o que a gente está fazendo aqui E se der certo, deu Se não der, a gente não tem culpa Aqui em Serra Negra tem um parque Assim, tipo uma fonte Ele chama de fonte É, fonte São Luís, né? E é um parquezinho bem arrumado, bem montado Tem uma, tem uma grutazinha Com uma cascatinha de água Essas coisas Oi? Ah, olha só Legal, né? E tá bem mesmo Bem pra época do ano mesmo Olha essas maiores aqui Pronto, desculpa Eu não quis interromper Então, o que eu tava dizendo Então, é sobre a fonte São Luís E a gente tá indo agora Lá na rodoviária Dá pra ver daqui, ó Aquele todo azul lá Na rodoviária Porque dali saem trenzinhos Acho que dois tipos de trenzinhos Dois E um deles vai até a fonte São Luís E eu não sei Se está tendo Se tá cheio os trenzinhos Se tem vaga pra gente, né? E o principal Se a fonte São Luís está aberta Esse que é o principal, né? E é isso que a gente tá indo pra lá pra ver isso Pra perguntar isso aí Eu vou dar uma paradinha aqui pra perguntar um negócio Tá Na drogaria total? É Se tiver o trenzinho abarrotado E não tiver ingresso, né? A gente arruma um jeito de... E de carro mesmo Mas... O legal era ir de trenzinho Porque ele vai passando em vários lugares, né? Ah, sim Vai entrar aqui? Tá Tá É, conforme eu disse A gente ia se informar E depois a gente ia comentar A nossa ideia era ir pra fonte São Luís Com um trenzinho e tudo Mas a fonte São Luís Ela não existe mais Mas tá fechada há muito tempo Por falta de... Não, sei lá Não sei lá Não sei lá E... Funcionamento Sim A fonte São Luís A fonte São Luís Se não me engano É aquela lá de trás E a Santa Luzia É essa daqui da frente Tem um espacinho aqui para as crianças Dá uma olhada Dá uma poltroninha ali E um sofazinho Para jogar uma conversinha fora Olha que bonita a paisagem O quadro Eu vou subir lá para pegar de perto Bacana, né? Tá geladinho aqui, hein? Também estamos dentro da mata Aqui, ó Que até o Tarzano tá aí? Os Tarzano aí devem ser um Tarzano depois da gripe Pelo... Deixa eu ver aqui Mariana, Alain, Avila Mas aí o pessoal que vier aqui Fizeram o favor de riscar o... É, legalzinho, né? É Os banquinhos de ferro De riscar a paisagem aí Temos um laguinho aqui Não sei se tem peixe Vamos pegar aqui de baixo É feito com azulejos É, é feito com azulejos É Decoração com a... Legal, né? Muito lindo Decoração assim tipo japonês, olha Não é? É, ó Um pescador no barquinho É, japoneses Não tem nada escrito quem fez, não É só o pessoal que... Aqui, ó 2018 foi feito Ah, tem só assinatura ali Bacana, né? Ah, eu gostei Eu gosto desses trabalhos Muito bem feito, né? Olha o que tem aqui para cima Aí que está o Tarzan Ah, ele veio dali? É Eu não estou vendo cipó Eu só não vi cipó, caramba Só ficou a Jane Ah, então tá Ou melhor, a lane É É o Tarzan Jane E tem a lane, né? Tem, tem Já estou vendo ali, ó São carpas Só que está bem fundo Por isso que não dá para ver Eles estão bem no fundo Dá uma comidinha para elas Você vai ver Não, aí Aí se elas vierem um pouco para a tona Olha aqui Olha o tamanho da carpa, está vendo? É muito grande É Aqui não tem comidinha para dar Elas estão muito no fundo Isso aqui tem mais de um metro de profundidade Mais Ah, tem mais trabalho de atletas Ah, depois a gente vai pegar todos eles Cadê aquela outra fonte? Ah, está aqui, ó Primeiro vamos ver a que está aqui, ó O que tem nessa? Oi? Nessa ponte para ver o que tem atrás Aqui tem a fonte de Santa Luzia que desce E ali atrás tem a Santo Agostinho, né? É Cada uma serve para alguma coisa Olha uma carpa clarinha aqui Olha o tamanho dela, está vendo? Olha lá, olha lá É Deu para ver Cuidado que está muito liso aqui Está muito Esses banquinhos aqui Deve estar gelados para sentar isso aqui É É de ferro fundido isso aqui Felato É Não, mano Não vou sentar não Essa água deve vir aqui de cima, né? É Não, está muito liso isso Vamos primeiro aqui na fonte de Santa Luzia Essa está aqui embaixo Ela gosta de pão Está bem gelado para cá Poxa Caramba Está aqui a fonte de Santa Luzia Radioativa Ação diurética Indicada nas afecções da pele Levemente relaxante Indicada nos tratamentos de moléstias Do aparelho digestivo Hum Agora elas vieram mais à tona Dá para ver Né? 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 Ela tem muita Olha o tamanho dela Quanto delas vão comendo? Né? Né? Não é? Ah, mas lá ela Ela Dez vezes o tamanho disso aí É ou não é? Não é? Não era carpa, não Vamos primeiro ver a fonte de Santo Agostinho Aqui Depois a gente vê lá os trabalhos Bacana, hein? Já desci aqui Está tudo gelado para cá, hein? Olha só Tem esse remodemado sozinho aqui, né? Ah, sim Será que é começo de trilha ali para cima? É aqui a fonte de Santo Agostinho Remodemação da fonte de Santo Agostinho Cozado aqui, ó Para não entrar poeira, está vendo? É Vamos ver essa aqui para que serve Eu vi ali a Santa Luzia Acho que é mais ou menos o que é lá A outra que eu li também Diurética Sim, lá também é Aqui é afecções vesicorrenais Crônicas Afecções da pele Olha Quisema, ceborréia Moléstias não infecciosas Poxa Um bebê em sessão é fácilmente matar É, a outra também Ah, eu achava que aqui Não, é o começo de uma trilha Olha ali a escadinha Ah, não Trilha por dentro dessa mata gelada Hoje não Está muito frio Não encara é? Não Não, não Se fosse mais Se fosse outra época do ano Até iria Aqui, ó O monjolinho Ele vai enchendo Só que ele travou, hein? É Ele deu uma travada aqui A roda funciona Mas o monjolinho travou Olha Olha, você tem escada até ali Eu vou até ali Para ver se continua a escada Não, para não escorregar Que está liso Não, que está liso, está Eu acho que o degrau termina aqui Nada, segue lá para cima Esse é bacana Viva a vida Onde vale a pena ser vivida Bonita frase Gostei Muito boa A fazenda vale do sol aí Leu ali essa frase? Ah, viva a vida Onde vale a pena ser vivida E não é mesmo? Opa É, e essa é mesmo E é onde vale a pena ser vivida É onde a gente se dá bem Sim É onde a gente está no momento Deixa eu ir para ali Legal, eu gostei dessa frase aí Bem bolada E aqui são quadros que eles fazem Com os azulejos, né? Olha que bacana Serra Negra Parque recreativo Deve ser coisas antigas também, não é? Da cidade Olha o Cristo lá em cima Ah, é coisa antiga Você vê pelo jeitão do lugar? É coisa antiga Tipo Serra Negra em 1900 e preto e branco Mais ou menos 1967 Olha, estou falando Então Olha aqui outra parte aqui, ó Esse aqui está com cálice, você sabe o que? Isso aqui? Lá pra frente Na saída ali Onde tinha aquele Onde tem o posto com aquela Com aquele radar Tem um parque ali que fazia churrasco, lembra? Ah, o Jovino de Melo? Eu acho que é E tem uma fonte muito boa de água lá Aqui em 67 também Ah, então Olha que bacana é esse? Os da época, tá? É, pois é É daquela época lá Olha aqui, ó Essa onça aqui está com os olhos assustados, não está não? Uia Já pensou? Olha os macaquinhos Ela já assusta por natureza Arregalar os olhos desses e pior ainda Bacana, hein? Olha os macacos Legal, né? É tudo 1960 Ah, aqui é lá no topo do teleférico, né? O Morro do Cristo, aqui, ó É tudo da mesma época, né? É Legal Gostei E aí está o nome do artista João R É o mesmo de todos, né? Peraí que eu vou ler aqui João R Ah, tá Bom, legal Não podemos ir na fonte De... Qual é a fonte lá? São Luís, né? É E viemos pra cá Muito legalzinho o espaço também Tem uma homenagem É, eu vou ver quem é Essa pedra é frustrada aqui, ó Bacana, hein? Ela não está com o cara que foi colocada aí, não, né? Não, não É, construíram em torno dela, né? É, maravilhoso É, para não tirar ela Tá certo Vamos ver ali o... Aquele busto de quem é? Ah, é o prefeito Enzo Perondini Só que não diz a data, né? É Legal Vamos retornar ali para o centro Gostou do espaço aqui? Bacana Está bem... Bem aconchegante E eu achei legal Que lá no finzinho Ali perto da mata Já dentro da mata É muito gelado ali, você viu? Legal Quem quer fresquinho vai mais Quem quer calor vem pra cá Cantina e restaurante Aqui já foi tanta coisa É Já foi um restaurante bom pra caramba Que era o farol Muito bom Aqui estamos na rua Sete de setembro, é isso? Não sei Rua Sete de setembro Não Não passa É, ela mesmo Ai, que bonitinho Ah, o Luciano está de folga hoje Deve estar viajando, hein? É O comércio que está aberto É hotel Restaurante Barzinho E lojinhas De doce Artesanato Queijos O restante de loja Mesmo aqui, por exemplo Loja de imóveis Fechado Ali o estacionamento Ali que vende carros Fechados Ah, sim Um comérciozinho legal Que tem aqui também Nas sete de setembro, né? Ah, sim Gente, depende de onde vem Depende da estrada que pega Chega por aqui Pelo começo lá Onde a gente virou Ali no posto De combustível Pessoal que vem de São Paulo Que vem de Amparo Que vem daquela cidade Lá frente de Amparo também Chega tudo por aqui Depende só A pista que vem E como nós lemos mesmo Dizem que não ia fazer Uma nuvem sequer hoje E realmente É o tempo que se comprava Carro por metro Se chegava numa loja Falava Quero tantos metros de carro Ele dava Essa época aí Poxa, esse aqui Esse aqui foi carro De prefeito, hein? Foi bom esse carro, hein? As prefeituras Tinha esses carros aí Serra Negra É a cidade da saúde, é isso? A cidade aí A cidade aí É onde você vive É em socorro É em socorro, é Está escrito no próprio portal De entrada, né? Essa frase aí Eles criam, né? As frases, né? Por exemplo Para Águas de Lindóia Eu criei um sloganzinho Eu chamo Águas de Lindóia De Paraisinho É o Paraisinho Eu que criei É um paraíso mesmo Lá é Tem muita loja nova aqui Percebeu, né? Fechou aqui o restaurante Olha Olha Ficou só a sapataria, né? É Antiga aqui Essa sapataria Ah, foi É muito comércio, né? Caramba Caramba Na hora que a gente passou por aqui Aquela hora Estava vazio Todas essas Todas essas mesinhas Dá uma olhada Até lá embaixo Caramba Encheu, hein? Olha só Até lá embaixo Não tinha Estava tudo vazio Não é? Olha que legal Doação Que fizeram Olha o tamanho da máquina Da hora, hein? Bonita a igreja, hein? Bonita Bem conservada, né? Bem Acabou Você acha que é isso? Ah, foi Aí desceu E foi lá Para aquela rua, né? Aqui Trabalho manual Ah Como é que chama Esse tipo de trabalho? É crochê É crochê Puxa, olha só Que colorido Que ficou São mantinhas De crochê Muito bonito, hein? Bem feitinho, né? Legal é a ideia Deles, né? De fazer essas coisas Olha o trabalho Que lindo, tá? E é mesmo, hein? Olha só Olha Vamos pegar aqui A igreja de frente Bonita a igreja, hein? Ah Olha essa Marfa de a sua esquerda É Bacana essa pracinha aqui Muito legal Olha que lindo É Legal esse trabalho Muito bacana Aqui fizeram um terço Percebeu? Olha aqui, ó Bem criativo Poxa Tem uma rua aqui Que desce Que também está Com um monte de serragem Ah, nós passamos Ali, ó É, ali É, nós passamos por lá Passamos Muito lindo Criativo, pessoal Muito bacana, viu? Olha que legal Espetacular Muito bacana, né? O carro está seguindo por ali, ó Que pena que ele não vai mais até a Fonte São Luís Um lugar tão bacana, né? Olha Nós podemos dizer que tivemos sorte de conhecer aquela fonte Muito bonita, não? Está fechado Senão a gente iria de carro para lá Mas ela falou que estava fechado, né? É E faz tempo Não é de agora Né? Olha, a rua Que o rapaz falou ali É essa daqui, ó Eu vou até ali para ver É aqui, ó Praticamente a continuação De lá que eles estão fazendo, né? Olha aí Nós pegamos ela lá daquela rua, né? Lá do começo Bem feito para casa Só que aqui é com serragem, né? Aqui E lá É com aquele trabalho que você falou Trouxe Então, pessoal Mais um vídeo feito Mais um passeio nosso Aqui em Serra Negra Está muito bacana Tudo legal aqui Movimento Está gostoso Está uma temperatura agradável Bastante movimento, né? Então é isso aí Mais um passeio terminado Não é? E a gente Espera agora Um bom feriadão Para todos vocês O feriado vai até domingo Aí com um pouquinho Outro Feriadão Como eu já disse Até o próximo Um bom feriado E se cuidem, hein? Está certo Falou, pessoal É Boa Eu vei Eu vei Obrigado.